Oi pessoal, a gente começa te contando os temas que repercutiram na plenária de quarta-feira, como a participação da comunidade em projetos do município e também o novo plano de mobilidade urbana que Caxias do Sul pode ter. Também falamos para você que o tema do combate às fake news em seminário da Câmara foi destaque. O evento é no dia 29 de julho, às 8h30 da manhã, aberto ao público. Ainda falando sobre as notícias falsas, a gente te lembra que o nosso voto Nossa Voz está com o módulo 4 que se dedica a falar sobre o tema. Especialistas explicam sobre como identificar uma fake news, os crimes e também as responsabilidades dos candidatos e candidatas e dos eleitores na não propagação desses conteúdos. São cinco vídeos, assiste lá. Antes de terminar, a gente conta pra ti que vai ter um seminário bem legal que vai se dedicar à formação e qualificação do Hip Hop. Vai ser entre os dias 13 e 19 de agosto. As inscrições são gratuitas e ainda estão abertas. Os encontros são online. Era isso, gente. Até mais!